E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Bora lá, clã. 3, 2, 1. Posso? Posso dar, ali? Saudade de fazer live longa para vocês, velho. Tipo, lá na Europa agora a gente já estaria fechando a live. Hoje ainda vai ter mais umas 3, 3, 4 horinhas de live, velho. É, esse horário já estaria sol lá na Europa, SORTE. Gustavo, você está aí, meu lindo? Esse é o agravante, velho. O agravante é que tu me segue há 3 anos, é subi há 2 meses e tu só comentou 16 mensagens na live, velho. É que, tipo, a gente tem que ser muito justo aqui na live, velho. Por mim, eu te pagava. Só que o chat, tá ligado? A gente tem essa regrinha, velho. Matheus. Vamos fazer a mesma verificaçãozinha. Ele me segue desde fevereiro. A conta dele foi criada em 2016. Ele é sub. Ele chegou na live. Boa noite, clã. Como foi a viagem? Saulão, luva, o anel... O anel ninguém dá fácil. Falta a caixa do tênis. Manda esteem sem esteem guard aí no sussurro, por favor. 7.250 rublos. Que vai dar 10.150, porque o cupom SORTE dá 40% de bônus. É 10 mil reais, velho. Vai entrar 10 mil reais na conta dele. Como que troca pra dólar? Tem que chamar o suporte. É rapidinho. Mano, aqui a gente só vai ficar meio bugado no sentido de tipo... O que que nós vamos pegar pra ele? Uma faca de 10 mil? Pode ser, né? Uma faca de 10 mil, uma shadow. 1. Pá. 1. Vamos ver como é que foi os provébili. 10, 50, 54. Em tese, agora é o TEI, velho. Para, 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 para! Tá lá! Tá lá, velho! Tem que respeitar. Acesse gol.net. A gente pegava essa faca pra ele com 4.3%. Tá bom, garantimos. Garantimos, né? Nem precisava dos 33%, né, velho? Agora a gente vai atrás de uma luva. A gente vem aqui, ó, Glove. A mais barata que tiver. Aí, clã, a faquinha dele. Coisa ali. Deixa eu ver se ele já tem faca, ó. Ele não tinha faca, pelo visto. Ó, ele tem umas skins legais, inclusive. A Desert Eagle. Print Stream. Deixa eu ler o nome dela. Olha lá, eu gosto de ver, eu sou curioso. Você é meu assistente. Olha lá, você é meu assistente. Ele tem também uma AK. Essa AK que ele ganhou aqui no CSGO.net, que eu vi na conta dele aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Essa AK, inclusive, caríssima, hein, velho? 500 reais. Ganhou hoje no CSGO.net. É sortudo, né, velho? É sortudo. Ele tá com uma casinha, ele tá com uma M4, ele tá com uma faca, ele tá com uma Desert Eagle legal. Agora, uma luvinha cai bem, né, velho? Pá. Pá. Pum. Vamos dar uma olhadinha ali no Proveble. 58, 27, 28. Para, 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 não. Dá pra dar mais um tiro diretão, 24%. O que vocês acham? Foi. Para, 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 para. Tá lá. Faca e luva. Vamos. Pô, agora tá grandão. Ganhou hoje mais cedo uma AK. Minimalware, linda demais. Agora, eu depositei 92 dólares para ele. Conseguimos pegar a faca e conseguimos pegar a luva. Lembrando, CSGO.net, cupom SORT, 40% de bônus no seu depósito. E você pode participar. Aqui, ó. Hoje mais cedo, ele depositou 8 mil e tantos, pá, aqui, ó. É, rublos. E ele pegou essa AK aqui com esse depósito dele. Pegou essa AK, pegou essa USP, pegou essa M4. Então, ele já tava no lucro do depósito que ele fez mais cedo. Ele já tava no lucro. Ele não saiu no prejuízo, não. Você depositando usando o cupom SORT, você pode participar do sorteio mensal. Duas Alps fade, mais cinco facas fade, no valor aproximado de 55 mil reais. E lembrando também que todos os dias tem sorteios relâmpagos. Por exemplo, na live de hoje, tá rolando esses dois sorteios relâmpagos. Da Classic Casey Hartnett de 1.800 reais e da Survival Casey Hartnett de 1.600 reais. Vão ser dois vencedores que vão ser sorteados hoje na live ainda, ó. Ontem foi uma... Antes de ontem foi uma Huntsman Autotronica. Antes, uma Faixa Cuidado, Faixa Super Impressão, Falcon Lory, Flip Casey Hartnett, Globe Cool Mind, Bowie Lory. Tá ligado? Todo dia é uma skin top, velho. Tu não precisa nem ficar na live. Só entra e, tipo assim, só participa do sorteio e vai dormir, tá ligado? Tu não precisa ficar na live durante, tipo assim, pra ver o sorteio, tá ligado? Tu não precisa, ó. Chegou a luva. Inventário, ó. A gente pegou pra ele aqui uma faca de 616 reais e uma luva de 271 reais, velho. Caímos com 887 reais aqui pra ele. Tem as caixas grátis aqui ainda, né? Será que a gente consegue uma Alp pra ele nas caixas grátis? Só vai dar pra abrir essa daqui, na real, porque ele já abriu as outras com o depósito que ele fez mais cedo. Como assim colocar a cobra na mão dele? Cês vão entender. Cês vão entender. Ai, meu Deus do céu. Porra, aí é sacanagem, né, velho? Tá, agora a gente vem aqui, ó. Não. Temos mais um tiro, temos mais um tiro. Para, para, velho. Aí trolou, velho. Depositamos, então, aqui pro inscrito, ó. 7.250 rublos, que deu 10.000 rublos. Então o título do vídeo vai ser Depositei 10.000 rublos na conta de um inscrito. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.